De um jeito descontraído e com muita interação, mais de 100 comerciários receberam informações dos serviços oferecidos pelo SESC no Balneário Atalaia, no Encontro de Agentes Comerciários, o ENACOM. Convido você a saber um pouco mais assistindo a nossa próxima matéria. O Serviço Social do Comércio promoveu no dia 13 de setembro, sábado, no Balneário Atalaia, mais uma edição do Encontro de Agentes Comerciários. Representantes de empresas de bens e serviços do município de Nossa Senhora do Socorro foram convidados para conhecer os serviços oferecidos pelo SESC. Os participantes do evento foram recepcionados com um café da manhã e, em seguida, o presidente do sistema Fé Comércio, Hugo França, fez a abertura oficial. É muito importante esse encontro para o entrelaçamento dos comerciários, porque não pode os comerciários de hoje, no mundo de hoje, de modernidade, eles trabalham na sua empresa e não conhecem o que é o SESC. Porque isso aqui é a casa deles, então eles têm que participar da instituição, vir para aqui conhecer e levar realmente daqui a boa impressão para aqueles que estão do outro lado e não puderam vir. Hoje tem que fazer isso, não pode mais a pessoa ficar do lado de fora, tem que vir presenciar e conhecer a realidade do SESC de hoje, é totalmente diferente. A emoção tomou conta do ambiente no momento em que o ator André Santana, caracterizado de Charles Chaplin, proporcionou um momento para reflexão sobre o tempo e como o utilizamos. A interação foi geral quando a equipe de psicólogos aplicou algumas técnicas de apresentação, onde os participantes tiveram a oportunidade de se conhecerem melhor. Mas a surpresa maior aconteceu com a elaboração de cartazes, onde os comerciários puderam abusar da criatividade e demonstraram com toda sensibilidade a visão sobre um ambiente de trabalho ideal. E o encontro de agentes comerciários traz para vocês agora a opinião de três representantes dos grupos que apresentaram há poucos instantes os cartazes que nós vimos maravilhosos por sinal. Nós vamos conversar agora com a Angelita, que trabalha no Hiper Sales e ela vai mostrar para a gente, vai falar um pouquinho mais do que ela está sentindo a respeito do evento. O que é que você vê, o que é que você percebe, Angelita, desse evento? Essa dinâmica agora que nós acabamos de apresentar mostra todos os serviços que o SESC tem. Então, para mim, é uma experiência inovadora que eu vou, com certeza, saindo daqui, eu vou passar para os meus colegas de trabalho. Você que é a primeira vez que participa desse evento, já conhecia o Sistema SESC? Não, não conhecia o Sistema SESC, apesar de ter a carteirinha, possuía a carteirinha, mas nunca tinha participado, nunca tinha vindo ao SESC, né, primeira vez. E, assim, achei interessantíssimo. Não conhecia esse espaço do SESC e o trabalho que está sendo feito é gratificante, né, porque a gente se reúne com pessoas que nós não conhecemos, né, E desenvolvemos um trabalho belíssimo, falando de um tema onde todos se mantêm envolvidos, porque é um tema trabalho. E a experiência que eu tive com esse grupo de trabalho, né, com todos os outros grupos que me apresentaram, é gratificante. Então, eu queria, antes de tudo, parabenizar o SESC por essa iniciativa linda, né. A oportunidade de os colaboradores das empresas que são ligadas ao SESC conhecer um pouco mais do serviço do SESC, porque é um leque de serviços muito grande que o SESC oferece e, muitas vezes, as pessoas não conhecem. E essa oportunidade de estar aqui no SESC Atalaia, no Enacom, é a possibilidade de conhecer, além dos serviços que o SESC oferece, num ponto de vista um pouco mais ampliado, conhecer pessoas novas. Então, somente esse momento que o SESC nos oportuniza, ele fala um pouco do interesse do SESC, que é promover qualidade de vida para as pessoas que estão vinculadas às empresas que mantêm uma parceria com o SESC. Para que os participantes pudessem conhecer mais sobre o serviço social do comércio, foi apresentado um vídeo institucional, onde a diretora regional, Excelsa Machado, teve a oportunidade de esclarecer sobre os serviços oferecidos e como o comerciário pode fazer para integrar a família SESC. O objetivo do evento é justamente ter o encontro com os comerciários. Esse é o momento onde a gente convida o comerciário, normalmente representante de cada empresa comerciária, e juntos nós comemorarmos hoje o aniversário dos 60 anos do SESC e o segundo, fazer com que o comerciário conheça toda a instituição SESC. Foi passado para eles um pouco da história do SESC nesses 60 anos de atuação e também solicitando deles que ele seja um agente multiplicador do SESC, do serviço do SESC, da história do SESC na sua empresa. Após a palestra, todos foram convidados a fazer uma visita aos estandes montados. Informações como saúde, artesanato e serviços odontológicos foram transmitidos aos convidados. Além disso, os comerciários puderam também fazer a medição do peso e da massa corpórea, um verdadeiro sucesso, pois todos estavam curiosos para saber mais sobre a sua saúde. Depois de alguns minutos de descanso e sob a supervisão dos profissionais de educação física, todos alongaram os músculos. Uma verdadeira diversão, onde mais uma vez a alegria tomou conta. Depois dos músculos alongados, foi a vez do professor Moacir Araújo Souza proferir uma palestra motivacional. Um assunto que teve atenção especial, uma vez que é necessário despertar o interesse, sentimentos e a gratidão em tudo na vida. E para complementar as atividades do ENACOM, o SESC convidou o professor Moacir Araújo Souza para falar a respeito de motivação. Professor, o que um profissional motivado é capaz de fazer na sua empresa? Sibeli, é capaz de fazer tudo. Inclusive, com relação a metas, quando o profissional se sente motivado, ele não enfrenta dificuldades que não possa transpor. A motivação está dentro de cada pessoa. Toda a literatura que trata de motivação diz que ninguém é capaz de motivar ninguém. Mas as pessoas, quando estimuladas, quando instigadas, descobrem o potencial que tem dentro delas e aí desbravam o mundo, encontram a sua alegria, a sua felicidade. Não tem empresa, família, aonde ele viver, ele vai estar feliz, contente. Para concluir essa atividade do ENACOM, a equipe organizadora do evento promoveu uma avaliação, onde a Celso Machado aproveitou a oportunidade para agradecer a participação de todos os colaboradores. Como parte da programação, o grupo Oxente de Teatro encenou o espetáculo SESC, um mundo de serviços para vocês. O encontro de agentes comerciários deixou um gostinho de quero mais. E para a surpresa de todos, a próxima edição do ENACOM já está marcada. Vai acontecer em novembro, na nova unidade do SESC, em Nossa Senhora do Socorro. E para a surpresa de todos, a próxima edição do ENACOM.